Música Muito bem, hoje nós estamos aqui na Pense Presente em Ourinhos, onde acontece o primeiro workshop Mesa Posta. Olha que coisa linda que nós estamos vendo aqui nessa tarde. E eu quero apresentar para vocês a Maria Fernanda. Tudo bem Maria Fernanda? Tudo bem, tudo bem e você? Tudo ótimo, a Maria Fernanda é da Just Home. A Anne, tudo bem Anne? Tudo bem, tudo joia. A Anne é da Organize, soluções residenciais e empresariais. E a Michelle, proprietária aqui da Pense Presente, tudo bem Mi? Tudo bem Abner, tudo bem gente? Bom, começar com você. Por que você resolveu organizar esse evento e chamar as meninas aqui para participar? Olha, a ideia na verdade veio junto da Anne, que é uma parceira nossa aqui. Ela é formada, né Anne? Ela tem um trabalho com organização e tal, tem o CRM, como chama Anne? Eu sou credenciada da ANPOP, que é a Agência Nacional de Personal Organizer do Brasil. E a minha formação é hotelaria, turismo, então eu trabalho já com esse tipo de trabalho de algum tempo, né? Trabalho com treinamentos. E aí eu entro na casa das pessoas e faço organização de closets, enfim. E a mesa aposta veio surgindo, as pessoas começaram a me pedir. Você faz também? Vou receber alguém? Vou receber amigos? Não tenho tempo de organizar e tal? E aí surgiu a ideia da mesa aposta. Michelle parceira, já na questão dos produtos de organização, a gente trouxe a ideia e ela, lógico que gostou e encampou a ideia. Porque ela tem produtos maravilhosos, né? Com preços excelentes. A Maria Fernanda, também parceira da Just Home. E a Maria Fernanda faz porta guardanapo, guardanapo, suplá, capa de suplá. Ela tem uma empresa, onde ela mesmo faz produtos artesanais e ela faz com amor e carinho. Então a gente se uniu e saiu o primeiro workshop, mesa aposta da Pense Presentes. Olha que bacana. Então o seu trabalho é esse, é da consultoria, em organização, etc, né? Exatamente, organização e treinamentos. E a Maria Fernanda, fala um pouquinho da Just Home, que bacana, né? Faz um trabalho artesanal. Isso, eu sou dentista de formação, atuo na minha área, mas a odontologia, minha profissão, do coração também, mas eu, como eu gosto muito de artesanato, então eu resolvi partir para essa área, que é uma área que eu gosto de mesa aposta, de detalhes e junto com o Organiza, a gente também fechou a parceria, junto com a Michele, para trazer todo esse diferencial aqui para os clientes, para os amigos e para as pessoas que gostam, com esses detalhes mesmo, junto da Just Home, que faz esses detalhezinhos bem fofinhos, lindos. Agora vamos mostrar um pouquinho do que vocês montaram aqui. Quem que vai? Você que vai comigo falar? Então vamos lá. Vamos começar com essa mesa aqui, esse primeiro lado aqui, nós vamos imaginar que tem um casal aqui, tá certo? Desse lado e lá. Maria Fernanda, qual que é a proposta para essa mesa aqui? Essa mesa é uma mesa mais formal, uma mesa mais completa, uma mesa para um jantar de final de ano, pode ser, ou para um jantar de um aniversário, de uma festa formal, né? Onde tem as taças, a gente fez mais ou menos duas propostas aqui, um pouquinho diferentes, né? E as taças, uma coisa mais chique, mais sofisticada, né? Para atender um jantar formal. Tá. Aqui ao meio, o que nós temos? Aqui ao meio, é uma coisa mais informal, mais piscina, é uma coisa mais alegre, mais colorida, né? Usando os pratos coloridos, as taças, o acrílico, que pode ser para uma área externa, né? Todos acompanhados de um porta-guardanapo, de um detalhe, de um apoio de talher, né? Junto com essas taças para compor a mesa, né? Porque não é porque é uma mesa formal que você não vai dar os detalhes e esse carinho. Olha, vocês são muito criativas, viu? Olha que bacana a composição. Então, gente, isso aqui que é o charme, né? Às vezes as pessoas não entendem o porquê disso tudo. Ah, mas, gente, tem toda uma cultura por trás, tem todo um charme, né? E agora nós temos... E quem gosta de churrasco? Essa aqui é para quem gosta de fazer churrasco. É, é esse aqui. Mas é o churrasco, né? É o churrasco. É para o marido, mas é uma coisa bem chique, né? Para cuidar os amigos, tudo que nós estamos mostrando aqui, você pode fazer também um jantar com amigos, com a família, né? Sim, aquele ali é uma outra proposta, que é do churrasco, né? Um churrasco mais elaborado, uma coisa mais bonita, uma coisa que você pode usar e descontraído também. E uma proposta. É, a gente tem que lembrar que praticar a mesa aposta é um ato de amor. É você receber, é você estar passando para o seu convidado, que ele é bem-vindo e que você preparou aquele espaço, aquela mesa, para receber com amor e carinho. Então, mesa aposta é amor, é carinho, é dedicação, é amizade. Apolhimento, saber receber, né? É muito legal isso. Agora, Michelle, vem aqui. Eu vou perguntar isso para as duas, porque você é dona da loja. Olha, nós percebemos que a Pense Presentes tem uma grande variedade de produtos para qualquer tipo de mesa que nós estamos vendo aqui. O que vocês falam dessa variedade e, principalmente, dos preços? Com você, Ana. Olha, aqui em Ourinhos, no meu entendimento, é a loja que tem mais variedade, tá? Para a mesa aposta. Porque o que acontece? A Pense Presentes, ela tem produtos para todos os estilos, para todos os gostos e para todos os bolsos. Então, ela atende essa proposta, a nossa proposta de mesa aposta. A Pense Presentes, ela veio para auxiliar, somar no nosso trabalho, entendeu? Com os produtos. Quem quiser o seu trabalho, te contratar, tem algum Instagram, telefone? Tem. Organize Soluções e o meu telefone é 99730-3450. Instagram, organize. Organize. E curso de etiqueta, tá? Se alguém precisar de dicas, de etiqueta, pode entrar em contato. Maria Fernanda, Instagram, Zap? Instagram, Just Home Detalhes. O arroba, né? Just Home Detalhes. E o meu telefone é o 99783-5695. Muito obrigado. Agora, Michelle, você, falar rapidinho da Pense Presentes aqui para encerrar a nossa matéria. Vocês gostaram, né? Quanta coisa legal vocês aprenderam aqui, viram um pouquinho dessa arte de receber, de preparar, né? De acolher as pessoas com muito carinho, né, Michelle? É, a gente, assim, a Anny veio com a ideia e eu comprei a ideia porque, assim, eu sigo, né? Como dona de loja e como dona de casa também. Gosto de receber. A gente fala, eu sou uma das pessoas que mais gosta de receber porque todo dia tem que ter gente em casa. Porque se não tem, a gente dorme triste e é um fato e você sabe disso, né? Todos os dias, não tem segunda nada. Então, assim, eu não consigo receber desse jeito porque eu acho tão fofo, eu não sou muito disso. Mas a aula que eu tive aqui hoje com as meninas valeu muito a pena, é muito bacana receber e poder fazer. E saber que aqui na loja a gente tem tudo isso e que a gente nem imagina, né? Eu falo, mesmo a gente estando aqui, a gente não enxergava esse monte de possibilidades de usar. E muitas coisas de combinações, exatamente, né? É o quadrado, né? É o jogo americano quadrado, é o lugar americano redondo. Aí você sabe, você acha que você não pode misturar, você pode. Aí a taça azul com a taça verde, aí eu posso misturar? Pode. Então, assim, são as opções e os detalhes que fizeram a gente montar. E a gente teve uma conversa tão boa, tão gostosa. Não veio todo mundo que falou que ia vir, mas não tem problema, vai ficar pra próxima. Porque a gente tem planos de próximos, muitos próximos aí, de vários temas e variedades. Mas a gente pode dizer que deu pra entender um pouco de como funciona, de entender um pouco o que é realmente montar uma mesa pros convidados, pros amigos, pros parentes, né? Final de ano tá aí, Natal já tá aí. Então, um café da manhã ficou muito fofo, ficou muito bacana. E opções mesmo, né? A gente, eu quero agradecer as meninas, a Maria Fernanda que entrou aí, porque eu falei pra ela, a gente vê muito no Instagram, a gente segue Instagram, Facebook, e a gente não vê as opções. Igual eu falo, os porta-talheres, o detalhe aqui dos panos de prato, não vêem ourinhos, não encontram isso. Elas sabem também, porque a Anne, que tá ali organizando as casas de muitos clientes, falam, tem que comprar fora ou vai pra Londrina, né, Anne? Acaba indo pra outra cidade, a Londrina, a Marília, uns grandes maiores, uns centros maiores, porque não encontra. E a Fernanda aqui do nosso lado, né, Fer? Então a gente quer agregar isso, são pessoas da nossa cidade. Vamos valorizar, né, ao nosso público mesmo. Então, pessoal que é cliente nosso, e que conhece, ou que vê a gente, mas nunca teve a oportunidade de vir, venha, tá? A gente tá interligado aqui, a Fer tá junto. E olha, é mimo, né, a gente fala, olha, é tão bonitinho, mas você saber que, né, ah, pra não sujar sua toalha, justamente aí você pode apoiar numa coisa, é um apoio, entendeu? E que faz a diferença numa mesa, né, olha. E a Fer veio com a gente nesse intuito, e a Anne também. Então, agradecer as meninas, agradecer quem veio, né, que pôde vir, e a gente vai fazer um próximo. Bom, lembrando que o Natal está chegando e a Pense Presentes está repleta, lotada de produtos pro Natal. Uma pergunta que não quer calar, vocês falaram que tem a maior variedade de produtos da cidade, e o preço? Ah, excelente o preço da Pense Presentes. Preço bom, maravilhoso. O atendimento aqui, as meninas ali de baixo também são umas queridas, é uma delícia. Você vem aqui, a gente esquece, né? Se sente em casa. É um playground, né? É um playground pra quem gosta. Gente, muito obrigado. Obrigada. Parabéns. Tudo de bom, obrigada. Obrigada, obrigada. Que sucesso. Então, esse time aqui está preparado pra atender você que quer fazer um Natal mais aconchegante, mais acolhedor. Porque isso, como a Anne falou, isso é amor, gente. Então, vamos fazer coisa diferente, né, pras pessoas que nós amamos, não é verdade? Isso aqui é amor, dia a dia, né? É, vamos deixar. É, exatamente, nós nunca sabemos o dia de amanhã. Com certeza, a gente vai tirar a câmera. Isso. A gente tem que tirar o prato especial, vir na Pense Presentes. Vamos deixar lá, juntando, é... De decoração da mesa, né, Michele? E aproveitar. Juntando poeira, barata, passeando. Mas vem pra Pense Presentes e comprar detalhes, né? Os detalhes para a mesa. São os pequenos detalhes que fazem... A diferença. Pensou em presentes? Pense presentes. Rio de Janeiro? 590. Vem pra cá. Valeu, gente. Muito obrigado. Fique ligado. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto